Ela vai entrar no seu agora Só espero que ela não entre junto com a Chiara Deixa eu ver se ela deita Se ela deita, ela vai tirar uma foto dela deitada Igual o Cleber tipo da mãe dela Ela vai deitar Ela vai deitar, ela vai botar um monte de lugar para deitar Ela veio mais traseira Mas ela tem pouca angulação E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí